Se o senhor não falar nada, vai ficar difícil ajudar. Eu sei, porque é complicado falar, né? Ainda mais que eu não tenho certeza, se tudo isso que eu disser aqui, a senhora será obrigada a me reportar aos meus superiores. Porque se for assim, aí eu vou preferir falar de um amigo meu, que vai ter um filho e está enfrentando dificuldade no trabalho. Eu só posso responder a sua pergunta se eu souber realmente qual é o seu problema. Além disso, isso aqui não é um confessionário. Isso aqui é o consultório de psiquiatria da polícia militar. E cá pra nós, né, capitão? Você já imaginou se eu tivesse que reportar tudo o que eu escuto aqui para os meus superiores? Não ia ter mais polícia no Rio. Então assim, o senhor resolve. Se o senhor quer falar ou não. Licença. Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap PAPA!